E aí pessoal, aqui é uma música que eu aprendi na igreja, eles chamam Os Céus Proclamam, de Louis van Beethoven, bora lá, acho que é Beethoven mesmo. Os Céus Proclamam Os Céus Proclamam Os Céus Proclamam Amém. 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 Quem gostou dá um like e também se inscreve no meu canal. Olha já.